Fala galera, beleza? Aqui é o Caraca, trazendo mais um vídeo pra vocês no canal CaracaPlay, a molecada de boa. Então, eu tô trazendo um vídeo pra vocês, o que? Um aviso, na verdade, não é de MP, nem de nada, não é de um aviso, que hoje, terça-feira, dia 6 do 10, tem live, molecada, tem live. Live eu e Anderson jogando hoje FIFA 16, hoje eu não tenho GTA não, hoje é FIFA 16, porque eu preciso ganhar alguma coisa, né? Mas hoje a live começa meia-noite, então vai ficar do dia 6 por dia 7, aí a gente não sabe se vai fazer pelo Twitch ou pelo YouTube, mas a gente, tipo assim, vocês vão acompanhar a nossa fanpage, toda a minha como a dele, o Anderson que eu comento aqui é o AndersonPlayBR, vocês conhecem o meu canal, sabem quem é ele, tá em todos os vídeos agora, e cara, é isso aí, se vocês quiserem saber onde vai ser, meia-noite a gente vai postar o link na nossa fanpage, cada uma da fanpage do outro, e é isso aí, aí a gente se encontra lá, cara, chega junto, participa, comenta, ou joga, bora, a gente vai fazer uma bagunça arrumada mais tarde. Aqui é o Carol que se despediu, valeu, abraço, até o próximo vídeo.